Seis horas da tarde, vamos à cidade de Leme, já estamos em contato com a nossa repórtera Erika Charlaque nesta quinta-feira direto de Leme, trazendo informação, trazendo notícia para os telespectadores de toda a nossa região. Oi Erika, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Thiago. Aqui tá tudo bem, por aí? Muito bem, vamos então acionar aí a Erika com as notícias da cidade de Leme, que nos acompanha pelo canal 42. Muito obrigado a você, de Leme, que acompanha a nossa programação. Qual a primeira notícia, o primeiro destaque que você tem pra gente, Erika? Thiago, hoje vamos falar sobre esporte, a Karateca e César Iperolini garantiu a medalha de ouro e também uma medalha de prata na competição que aconteceu no último sábado, na cidade de Louvani. E olha só, a disputa foi bem acirrada na categoria de 13 há 12 anos. E ela conseguiu uma vaga no Campeonato Brasileiro de Karate, que acontece aí nos próximos dias, Thiago. Olha que bacana tá aí a imagem da Karateca, então. É uma atleta da cidade de Leme, né? Parabéns a ela pela conquista, né? No Campeonato Paulista, que é um campeonato disputado por atletas de muito talento de todo o estado de São Paulo. Então, isso coloca a cidade de Leme em uma posição de destaque, não é, Erika? Exatamente. E outro destaque aí que tivemos é o paraciclista, né, Fábio Locato, que também está representando otimamente a cidade de Leme e ele compete agora no Campeonato Brasileiro. Nessa sexta-feira são dois dias de prova, Thiago. Provas bem acirradas, uma prova de resistência, um percurso também bem difícil. Outra prova aí de contra-relógio, que ele me disse que pretende fazer em 18 minutos. O treinamento tem sido também bem exaustivo. E olha, a competição vai acontecer na cidade de Peruíbe. São quatro etapas para garantir aí, quem sabe, né, a cidade de Leme sendo representada no Mundial na Espanha. Já pensou, Thiago? Olha, muito bacana, hein, uma participação internacional. Agora, Erika, esse paraciclista, qual é a limitação física que ele tem? Qual é a limitação que ele tem para participar do Campeonato de Paraciclismo? Exatamente. Ele concorre na categoria C3, né, que são deficientes nas partes inferiores. Ah, então ele tem uma limitação nas pernas, é isso? Exatamente. Participa, tá aí o paraciclista de Leme, que participa aí dessa etapa do... Doze atletas de Leme vão participar aí na categoria dele, né? Mas de Leme é só ele, mas doze atletas vão participar na mesma categoria. É, porque quando a gente fala destes campeonatos, né, recentemente nós acompanhamos, teve bastante ênfase na mídia, as para-olimpíadas, né, os atletas que têm alguma limitação física, mas que participam de atividades esportivas, então existem categorias para que eles disputem de igual para igual, né, Erika? Então, como você disse, essa é uma categoria dessas pessoas que têm essa limitação nos membros inferiores, que têm algum tipo de limitação nas pernas, mas pelo que a gente pôde ver das imagens, mesmo com a limitação, ele consegue obter bons resultados, né? Exatamente, é um orgulho aqui para a cidade de Leme, ele que já foi campeão, vice-campeão três vezes no Campeonato Brasileiro e tem vários títulos, né, mais de mil títulos, ele havia me falado. Bom, e já que você está falando de esportes, né, das categorias, das modalidades esportivas, os atletas de Leme que se destacam nas modalidades esportivas, o que vai acontecer no final de semana aí? Que corrida é essa que acontecerá aí na cidade de Leme, hein, Erika? Pois é, Thiago, essa corrida já é tradicional, todo mundo conhece a corrida de volta ao lago, né, no nosso lago municipal aqui da cidade de Leme. Terminaram ontem as inscrições para quem quisesse participar, lembrando que a prova acontece o dia todo, no domingo, o percurso é de cinco quilômetros e dois quilômetros para quem vai competir da caminhada na volta ao lago, né, e a entrada é um quilo de alimento não perecível. Toda a população, lembrando, está convidada a participar de mais esse grande evento. Então, acima de tudo, né, além de uma maratona, de um evento esportivo, é um momento de confraternização, né, para toda a cidade, mesmo aquelas pessoas que não vão correr, mas vão lá para acompanhar no domingo, né, Erika? Exatamente, para acompanhar, é um percurso muito gostoso, o pessoal vai para tirar foto, lê os filhos, pessoas de idade também participam, realmente é um momento muito gostoso. Então, para participar, um quilo de alimento não perecível, então é um evento beneficente. Exatamente, a entrega dos alimentos deve ser feita na retirada dos ingressos. Muito bem, então, no domingo, qual que é o horário da corrida? Então, não foi informado, viu, Tiago? O horário da corrida acontece logo de manhãzinha e é o dia todo de prova. Durante todo o dia, mas deve começar logo pela manhã, essa tradicional corrida aí, volta ao lago, na cidade de Leme. Muito bem, são as notícias, as informações ao vivo e direto de Leme, são seis horas e cinco minutos, é a nossa interligação regional, a Mix interligando a nossa região através da informação. E eu quero agradecer a cidade de Leme, que acompanha a nossa programação e pode contar conosco, pode contar com as nossas equipes de jornalismo para mostrar o que acontece, para mostrar os problemas, para cobrar soluções das autoridades, para mostrar os eventos, os eventos esportivos, para mostrar tudo o que acontece na cidade. Érica, muito obrigado, grande abraço a todos aí em Leme e até a próxima. Um grande beijo, tchau, tchau. Seis da tarde e seis minutos, seis e seis, a Mix levando a notícia, levando a informação para você.